Antes de eu ter o ponto comercial, antes, o estúdio, ele era dentro do meu próprio apartamento. O mesmo formato de atendimento, hora marcada e tal. E teve uma vez que a cliente pediu a localização, né, ela já sabia a forma que eu atendia, que era dentro do meu apartamento e tal, e eu mandei um áudio explicando aonde era. E parece que na hora ela tava com o marido, enfim, só sei que deu o horário de ela chegar, né, pro atendimento, ela não apareceu e ela não respondia mais as mensagens, e depois de uma hora ela mandou uma mensagem pra mim, dizendo que o marido dela surtou quando escutou o meu áudio, entendeu totalmente errado, porque alugou um triplex na cabeça dele, né. Porque, como assim, você tá indo fazer cabelo na casa de um cara? E com essa voz, é... Aí ela falou, Rodrigo, olha, eu vou me resolver com ele, eu vou... Desculpa, eu vou lhe pagar aqui o pacote pra você não perder. Ela transferiu o dinheiro do cabelo. E depois eu me resolvo e apareço aí. E aí eu falei, tá bom. Aí depois de um mês ela apareceu lá no estúdio e ela levou o marido dela. O marido dela ficou do começo ao fim do meu lado.